Oi pessoal, eu sou a Karine Strider e hoje estou aqui para ensinar para vocês a flor de hibisco. O principal diferencial dessa flor, para quem gosta, ela não é muito alta, ela é bem baixinha. Para você utilizar ela em tapetes, ela é perfeita. Muitas pessoas me pedem flores mais baixinhas, que as mais altas acabam dificultando um pouquinho o trabalho, tipo, essas mais baixinhas são mais práticas, né? Digamos assim. Então, aqui tem mais uma opção, essa flor é mais uma opção de flor mais baixinha para vocês utilizarem nos tapetes de vocês. Vamos para a aula, então? Iniciamos a nossa flor com um anel mágico e aqui com um detalhe. Eu deixo um fiozinho um pouquinho mais comprido, que eu vou utilizar esse mesmo fio para prender essa pérolazinha aqui do centro, tá? Então, eu deixo o fio um pouquinho mais comprido, dou duas voltas aqui em volta do meu dedo, formando um anelzinho. Dentro desse anel, eu puxo o fio para frente e faço uma correntinha. E dentro dele, eu vou fazer um total de oito pontos baixos. Então, um, dois, três, até eu ter um total de oito pontos baixos. Feitos os oito pontos baixos, eu entro aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo e uma correntinha. Agora, eu venho aqui atrás, ó, e puxo o meu fiozinho aqui para fechar o meu anel mágico. E aqui, eu já vou dar um pré-acabamento nele, ó. Nesse primeiro fio que tem aqui, ó, eu não vou introduzir a agulha por baixo dele, ó. Eu vou pegar dois pontos baixos aqui e vou introduzir a agulha por baixo. Esse último aqui, eu não introduzo e puxo o meu fio por baixo desses outros. Se eu puxar por baixo desse primeiro também, eu desmancho o meu anel. Então, ele não tem serventia. Então, eu tenho que fazer dessa forma aqui para que eu consiga fazer um acabamento aqui de uma forma que ele não desmanche, tá? Outro detalhe, quem tiver dificuldade em fazer esse anel mágico, não tem problema nenhum. Você pode fazer cinco correntinhas, tá? E fechar e fazer da mesma forma, que não tem problema. Então, aqui eu fiz uma correntinha para subir. Logo aqui no ponto baixo ao lado, eu entro com um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar um picô. De que forma que eu trabalho esse picô? Faço uma, duas, três correntinhas, introduzo a agulha por dentro desses dois fiozinhos aqui da frente do ponto baixo, puxo o fio, sobrou duas argolinhas na agulha, e daí eu puxo os dois juntos. E entro no próximo aqui com um ponto baixo. baixo. Novamente, outro picô. Uma, duas, três correntinhas, introduzo a agulha aqui, puxo o fio pra frente, e puxo os dois juntos. E mais um ponto baixo. E assim, eu vou seguir contornando todo o meu trabalho, até eu ter um total de oito picôs iguais a esses. Eu vou fazer os meus picôs aqui, e já volto pra gente finalizar o último. Aqui, gente, ó, eu já fiz sete picôs. E o oitavo ponto baixo aqui, ó, eu vou pegar ele por dentro do ponto da carreira anterior, pra ele ficar perfeitinho, tá? Pra não ficar aparecendo. Então, eu pego ele aqui, faço um ponto baixo. baixo. Faço mais um picô. E antes de fechar ele aqui, eu corto meu fio, puxo ele aqui, e vou finalizar. Finalizo ele como? Eu tenho uma técnica de acabamento perfeito que eu vou usar aqui, ó. Eu pego nesse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, introduzo a agulha de frente pra trás, e puxo esse fio pra frente, ó. Aí, eu venho por dentro desses dois pontinhos aqui, ó. Estão vendo essas duas alcinhas aqui da frente, ó? E puxo o fio por dentro deles. Puxo pra baixo, ajeito aqui o meu picôzinho, e agora, eu puxo esse fio pra trás. Puxo ele pra trás, e escondo ele por baixo dessas carreiras aqui, ó. Da carreira anterior, ó. A carreira anterior, não. Por baixo dos pontos baixos, né? Que nós fizemos aqui. Escondo ele, todo, todo o fiozinho que sobrou, escondo aqui por baixo. E o que sobrou aqui, o restinho, é só eu cortar, que tá pronto. Esse é o miolinho da nossa flor. Lembrando que essa primeira parte aqui foi feita com o fio hibisco amarelo, né? E agora, eu vou entrar com o fio salmão, com o barroco Maxcolor salmão. Eu pego e faço um anelzinho inicial na agulha, como se você fosse começar um trabalho, e eu vou entrar aqui com um ponto baixo, em qualquer um dos pontos baixos que eu fiz aqui. Entro com um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo ponto baixo, de novo, um ponto baixo em cima dele. De novo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Mais um ponto baixo. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Outro ponto baixo. E assim, eu sigo até contornar toda a minha carreira, tá? Essas alcinhas aqui que a gente tá fazendo, vão servir como base pra nossa carreira de pétalas, tá? Então, eu vou ter um total de oito alcinhas. Uma em cima de cada picô, desses da parte feita com o hibisco amarelo. Fiz aqui as últimas quatro correntinhas, né, da carreira. E eu vou entrar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, e vou fechar a minha carreira. Aí, eu subo com uma, duas correntinhas, e dentro dessa primeira alcinha aqui, eu vou fazer seis pontos altos. Com um detalhe. Eu falo pontos altos, mas eu costumo fazer o ponto alto alongado. Mas você pode fazer o ponto alto simples sem problema, tá? Como que é o ponto alto alongado? Eu dou uma laçada na agulha, puxo aqui por baixo, daí eu puxo um sozinho, dois juntos, e dois juntos. De novo, ó. Um sozinho, dois juntos, e dois juntos. Normalmente, não, no ponto alto, você puxa só os dois juntos. Dois juntos e dois juntos. Não tem problema. Você pode fazer o ponto alto, que o efeito é o mesmo. Eu aqui falo ponto alto, mas eu estou trabalhando o ponto alto alongado, tá? Então, dois, três, quatro, cinco, e seis. Faço uma correntinha, e entro com um ponto baixo. Pegando aqui, ó, por dentro. Estão vendo essas duas perninhas aqui do ponto baixo da carreira anterior? Eu pego por dentro dela. Por que que eu faço isso? Pra dar um efeito mais interessante na flor, tá? Então, pego aqui, fiz o ponto baixo, faço uma correntinha, e mais seis pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais uma correntinha, e de novo, ó, um ponto baixo, pegando no meio dessas duas perninhas aqui do ponto baixo da carreira anterior. Faço um ponto baixo em cima dele. E assim, eu vou repetir por oito vezes, tá? Fiz aqui duas pétalas, agora vou fazer mais seis. Eu vou terminar as minhas aqui, e já volto pra gente dar sequência. Cheguei aqui no finalzinho da oitava pétala, pra gente vir, voltei pra gente finalizar junto. Aqui, pra ficar um efeito, um acabamento bem perfeitinho, bem bacana, eu vou pegar o ponto baixo, ó, por mais que eu tenha feito aqui a emenda, ó, eu vou pegar esse ponto baixo por dentro das duas perninhas do ponto baixo da carreira anterior, tá? Pra ficar igual aos demais pontos. Então, eu puxo, a tendência é ele ficar um pouquinho maior do que os outros, mas então, eu faço ele mais apertadinho. Puxei aqui, ó, e eu vou fechar ele, pegando aqui por dentro, ó, da primeira correntinha que eu fiz pra subir, tá? Pode ser que ele fique meio apertadinho, mas é essencial que você pegue ele por dentro dessa primeira correntinha. Aí, fecho o ponto baixo, ó, e faço mais uma correntinha aqui atrás, e já posso cortar o fio. Tá? Puxo aqui. Essa flor aqui, ó, se você for observar e olhar assim e dizer, ah, mas ficou todo embabadado, ficou todo babadinho aqui do lado, tipo, não ficou legal e tal. Não tem problema. É pra ela ficar assim mesmo, tá? É, ela vai assentar agora com a próxima carreira. Antes da gente seguir pra próxima carreira, eu vou mostrar pra vocês como fazer os acabamentos, ó. Tão vendo? Eu tô aqui por trás da flor. Esse fiozinho aqui é o do início, e esse é o do fim. O do início eu vou esconder nesse sentido, e o do fim no outro sentido. Aonde? Pegando uma agulha aqui um pouquinho mais fina, ó. E sempre escondendo por baixo da carreira de pontos altos que eu fiz. Pra que ele fique bem firme e bem acabado, o essencial aqui é que você esconda ele pelo menos por baixo de duas pétalas, tá? Duas ou três pétalas. Vem aqui, a segunda pétala. Puxo o fio, mais uma, e escondo o restante aqui por baixo da terceira pétala. Quanto mais você esconder do fio, melhor é, porque mais dificilmente ele vai desmanchar, tá? Então, aqui sobrou um pouquinho, mas aí é só puxar pra ajustar, que ele fica totalmente escondido. E pra cá, a mesma forma, da mesma forma. Puxo ele aqui pra baixo, ó. Primeiro embaixo da correntinha, do ponto baixo que a gente fez, pra depois esconder por baixo da carreira de pontos altos. Aí também é só esconder... Todo ele. Tá? Eu vou terminar de esconder aqui, e já volto pra gente dar sequência. Agora, eu vim aqui, novamente, com o barroco multicolor. Na mescla hibisco, né? Fiz aqui um anelzinho na agulha, pra gente começar. Agora, eu venho por trás dessa carreira de pétalas que a gente fez aqui. Eu fiz um total de seis pontos altos. Eu vou trabalhar a partir do segundo ponto alto. Como que eu trabalho ele? Eu vou pegar ele por trás, ó. Tão vendo? Tão vendo aqui por baixo, onde é que passa a agulha ali, ó? Tão vendo ali? Então, eu pego ele por trás aqui, e faço um ponto baixo. Trabalho um picô. São três correntinhas. Passo o fio pra cá. E fecho aqui o picô. Venho no próximo ponto alto aqui também, ó. Pego ele por trás aqui, ó. Por trás dele. Por trás de todo o ponto, tá? E faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Fecho aqui o meu picô. E venho de novo por trás do próximo ponto aqui, ó. E faço um ponto baixo. Baixo. Mais uma, duas, três correntinhas. Fecho aqui. E vou no próximo ponto aqui. De novo. E pego ele por baixo. Faço uma correntinha pra ir pra próxima pétala. Tão vendo? Eu fiz três picôs aqui, pegando por trás dessa carreira de pétalas que a gente fez na carreira anterior, ó. Tão vendo aqui como que ele fica, ó? Essa partezinha aqui fica escondidinha porque a pétala dobra pra frente, ó. Mas é aqui, ó. Por aqui que a gente pega os pontos, ó. Daí, pra dar esse efeito aqui. Com os picôs aqui por cima. E essa pétala dobradinha aqui pra dentro. Então, eu fiz uma correntinha de separação. Vem aqui pra próxima pétala. Começo de novo no segundo ponto. E vou repetir todos os três picôs que eu fiz aqui. Três correntinhas. Fecho o meu picô. E mais um ponto baixo, pegando aqui por trás do ponto alto da pétala, tá? E assim, eu repito fazendo mais três. Então, eu vou fazer três picôs e uma correntinha entre uma pétala e outra de separação. E assim, eu vou repetir isso nas oito pétalas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas oito pétalas e volto pra mostrar pra vocês como que a gente faz pra encerrar essa carreira. Ó, cheguei aqui no final da carreira. Faço uma correntinha. E finalizo com um ponto baixíssimo em cima lá do primeiro ponto baixo que nós fizemos no início da carreira. Faz um ponto baixíssimo bem justinho, pra ele não ficar desproporcional aos demais, né? Essa partezinha aqui. Aí, é só cortar o fio. E pronto. Tá? Aí, é só dar uma ajustada final aqui, que agora ela se assenta, ó. As pétalazinhas da parte feita com salmão, ó. Elas ficam dobradinhas pra dentro. E a parte de fora dá esse efeito bacana nela, ó. Pronto, ela tá bem assentadinha. Aí, o fio, novamente, vocês escondem da mesma forma que nós escondemos na carreira anterior, ó. Esse fiozinho aqui eu escondo pra cá, por baixo da carreira. E esse aqui eu escondo pra cá, do mesmo jeito, tá? Eu vou esconder aqui o meu fio. E já volto pra mostrar pra vocês como que a gente faz a parte verde agora. Agora, vamos entrar com o fio verde. Aonde que eu vou trabalhar o fio verde, ó? O fio verde eu vou trabalhar no centro dessa pétala aqui, tá? Vou trabalhar no meio dela. Eu fiz seis pontos altos, correto? Quando eu fui fazer essa pétala aqui. Então, eu vou pegar os dois pontos altos centrais, ou seja, o terceiro e o quarto ponto. Eu vou pegar aqui uma alcinha bem no meio dele, ó. Uma alcinha de cada, ó. Tão vendo aqui, ó? Eu pego essas duas alcinhas que ficam localizadas mais ou menos no meio do ponto alto. E nelas, eu entro com um ponto baixo. Agora, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pra próxima pétala de novo, ó. Vou pegar bem no meio aqui, ó. Esses dois, essas duas alcinhas aqui do meio do ponto alto, ó. E faço um ponto baixo neles. De novo, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou lá de novo, ó. Vou pegar essas duas alcinhas aqui. E entro com um ponto baixo. E assim, eu vou repetir até eu ter um total de oito alças iguais a essa. Que vão servir de base pra eu fazer as folhinhas em volta. Eu vou terminar aqui, e já volto pra gente dar sequência. Fiz aqui as cinco últimas correntinhas. E venho aqui no comecinho e fecho com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo que a gente fez pra começar. Fiz lá um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e entro com um ponto baixo aqui nessa alça. Mais uma correntinha pra subir. E ao lado dele, eu vou fazer mais três pontos altos. Então, um, dois, três pontos altos. Faço um picô aqui na ponta. Três correntinhas. Introduzo a agulha por dentro dessas duas alcinhas aqui. Puxo o fio. E depois, puxo os dois fios juntos. Agora, venho aqui do lado, ó. E sigo com mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Faço uma correntinha. Um ponto baixo nessa alça. E vamos pra próxima. Começo com um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Faço um picô aqui na ponta. Fecho aqui. E de novo, três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha. Um ponto baixo. E assim, eu sigo até ter as oito pétalas, tá? Fiz duas aqui. Tenho mais seis pra fazer. Vou fazer as seis e volto pra gente finalizar a carreira juntos. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Fiz meu último ponto baixo. E agora, eu fecho com um ponto baixíssimo. Lá no primeiro ponto baixo que eu fiz, nessa primeira folhinha aqui. E fecho com uma correntinha. Aí, é só cortar o fio. E esconder aqui atrás. Ó, lembrando de novo, ó. O fiozinho do início, eu escondo pra cá. E o do fim, eu escondo pra lá. Pega aqui. Puxa ele bem aqui pra baixo, ó. Pra ele dar um acabamentinho bem legal, bem bacana. Aí, é só esconder ele... Por baixo da carreira aqui de pontos altos que a gente fez. Tá? Eu vou terminar aqui de esconder o meu. E daí, eu volto pra gente prender a pérola aqui no centro e finalizar a flor. Agora, com a agulha, com a ajuda de uma agulha pra tapeçaria, ó. Eu vou pegar o fio aqui e passar ele pra frente. Pego a minha pérolazinha, ó. Introduzo a agulha aqui. E bem exatamente do outro lado, ó. No lado oposto, eu introduzo a agulha pra trás de novo. Tá? É só firmar ela aqui. Aí, agora, eu vou esconder ela. Primeiro pra um lado, pra um sentido aqui. Primeiro pra cá. Posso dar uma volta toda. Ou só um pedaço. Aí, eu pulo aqui um fiozinho, ó. E volto pro outro lado. Aí, essa segunda parte aqui, eu vou esconder ela por toda a volta aqui dessa carreira de pontos baixos, ó. Quanto mais voltas vocês derem aqui, mais bem, mais firminho ele fica, tá? Mas, com essa quantidade aqui, já é o suficiente, tá? É só cortar o excesso aqui, o que sobrou. E pronto, ó. Tá feita a nossa flor. Ó. A pérolazinha dá um charmezinho todo especial no acabamento dela, ó. Uma flor bem simples, bem fácil de fazer, tá? Você pode fazer ela em outras cores também. Isso aqui é só uma sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto